Vem comigo, vai. Olha aí. Questão de número 8. Qual a ordem crescente de força básica? Pessoal, ele deu ácidos. Então, lembra, isso aqui tudo é K-A. Então, qual é a lógica? Quanto mais forte for o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. Como assim, Guga? Vê, HCN vai dar como base o CN-. HNO2 tem como base conjugada NO2-. Isso aqui, ó, esse menos é porque ele só tem um hidrogênio, né? Fica H+, CN-, lembra disso? Ó, H+, CN-, H+, NO2-. H2SO4 vai dar H+, e o que é que sobra aqui? HSO4-. É um hidrogênio só pra todo mundo, tá? E H3PO4, tiram no hidrogênio, sobra o que, pessoal? H2PO4-. Então, raciocine comigo. Qual é o ácido mais forte desses daqui? Poxa, é o H2SO4. Isso aqui eu vou colocar como força ácida. Ó, fica concentrado, tá? Depois, quem é o segundo mais forte? HNO2. Depois, quem é o terceiro mais forte? H3PO4. E quem é o mais fraco de todos? HCN. Pronto, mas ele não quer força ácida. Ele quer o quê? Ele quer força básica. Aí você inverte. O mais fraco dos ácidos é a mais forte das bases. HCN dá quem? CN-. H3PO4 deu quem? H2PO4-. HNO2 deu quem? NO2-. E H2SO4, que é o mais forte de todos, deu HSO4-. Então, quanto mais forte o ácido, mais fraca a sua base, seu par conjugado. Mais uma questão legalzinha, né? Assiste a aula de ácidos e bases de bronx de Laure. Beijo, pessoal.